Não. Não. Não mesmo. Fala pra você que eu só me comportei. Ela se comportou. Como o Roberto. Quem é que não se comportou? Ninguém. Todo mundo se comportou. Todo mundo se comportou. Mariana, cadê você? Eu me comportei. Eu dirigi direitinho, só fui arrumar um quadro, entendeu? Rafaela, tudo que tava acontecendo. E Tatiana... Era a culpa de quem? Tatiana só falava. É a culpa da Rafaela. Era a culpa de quem? Não era a minha culpa. A gente pode o quê? Essa minha culpa é em conjunto. Não. Sim. Não, não. Boa noite. A Mariana e a Priscila vão dormir. A gente ficou até oito horas da manhã acordada. Verdade. E a culpa é minha? É. Você sabe que a culpa é sua. Não. O que mais? Vamos continuar lendo aqui. Esse eu não entendi. Sou apaixonada pela Tatizinha. Muito obrigada, Fernanda. Beijo. Quase troquei de quarto. Ou você quase foi pro nosso, né, Lucas? Salva a live. Vou salvar. Chocada que tô chupando esse casal. Vocês são lindas. Obrigada. Vai tirar essa bota quando, Tati? Se Deus quiser, em duas semanas eu começo a poder pisar no chão. Que já é uma grande vantagem. Meu Deus. Tati, leia o meu comentário. O coração disparou. Para com isso, menina. Caranguei morrendo. Eu tinha que estar escrevendo meu TCC. Não tem como perder essas minhas. Terminei a prova, fico correndo. Oi, Flavinha. Ah, pô, sério. Tu fez a prova direito? Ela falou que nem ia poder vir na live porque ela ia fazer a prova. Deve ter corrido e respondido qualquer coisa pra vir na live. É a prova de quê, Flavinha? Pelo amor de Deus. Tati, depois vai ver o vídeo que eu falei. Vou. Vou ver. Vou ver hoje. Eu e Rafa. Vamos ver. É, Rafaela sorri e me desmanto toda. Com você. Também acontece isso, Tatiana? O que eu falei pra você? Ah. Não pode. Beijo pro Maranhão. Beijo pro Maranhão. Rafa, meu aniversário é dia 22. Me dá você de presente? Mas aí não vai estar dando. É porque eu ainda não sei me mulher. Se for pra ir a Rafa, a Rafa não fica mais aqui. Aí não dá pra mim. Beijo, Salvador. Rafa faz de nível dia 30 e eu no dia seguinte. Dia 30. As atividades não estão acumuladas, mas minha atenção tá presa nesses amores. Muito obrigada. Rafa, vi a matéria que saiu com você. Que maravilhosa. Não foi mesmo? Maravilhosa. Então, tem uma entrevista minha no blog do Luca e estou muito feliz. Lá eu falo sobre até você me esquecer, falo sobre me espera. Então, quem não conferiu ainda, entra no blog do Luca. Luca Moreira, oficial. E aí depois vocês me dizem o que vocês acharam. Tá muito maneiro a reportagem mesmo. O Rafa fala muito bem. Beijo pra vocês. Uma e vinte aqui na França. Ô, meu dia. De parle francês, de parle em petit peu francês. Parce que ma mère é professeur de francês. Nem sabia dessa live. Ivone, foi surpresa. Foi surpresa. Eu tô aqui. Tadis, quando você faz aniversário? Você sabe responder? Dia vinte e sete de novembro. Patrôs. Não sabia que ela sabia. Não culpa a Rafa, tadinha. Não culpa a Rafa. É uma culpa do bem. É... É... Acontece comigo essas coisas também. Sempre faço uma atrapalhada. Parabéns pela matéria, Rafa. Obrigada. Faço nível dia trinta e conheci a Rafa antes e descobri essa coincidência. Sandrete. Ahn. É... Rafa, você é ciumenta igual a Tati? Eu acho que menos. Eu acho que menos. Você é... É o quê, Rafaela? Pó. Para com esse negócio. É o quê? Você é ciumenta? Não. É... É... Não sou. É... Sim, senhora. Não sou, não. É. Não sou, não. Venham para Fortaleza, olha. Tem bastante gente falando de Fortaleza. Tati, você vai fazer fisioterapia? Não sei. Rafa, como foi... Eu não sei mesmo, eu vou saber, o médico vai dizer. Rafa, como foi dirigir para a Tati? Foi tranquilo. Foi tranquilo, eu achei que fosse ser pior, né? Que ela fosse ficar falando no meu ouvido. Porque ela ficou falando um monte de coisa antes de eu pegar o carro. Me dando muitas recomendações. Eu já fiquei assim, meu Deus. Mas aí eu... Ai, eu sou de boas, uma ótima copilota. É, foi uma ótima copilota. Acabei de ver o vídeo no canal, amei. Oba, saiu o vídeo do Tati. Novidades que a gente vai contar para vocês em breve. Collabs que vão ser filmadas em breve. A gente está super animada. Beijo de Barcelona. Uau! Beijo de Larissa. Rafa, vamos fazer a segunda temporada de Até Você Me Esquecer? Vamos fazer. A gente está... Essa semana acho que a gente recebe o roteiro. E aí gravações previstas para começo de junho. Estamos muito ansiosos. A Bruna, Brunis, perguntou quando é que vai ter vídeo novo no canal. Saiu hoje. Hoje saiu vídeo no canal. É... Ficou sem graça que eu vi, Rafa. Me leu e ainda respondeu o que eu queria saber. Muito bem, Rocinha. Queria ver vocês dançando. Seria engraçado, mas a Tati não pode. Ah, tá para dar diferença à altura. Deve ser engraçado mesmo, mas a gente ainda não sabe. Eu acho que é pela coordenação motora mesmo. Eu tenho coordenação motora? Eu não tenho, não. Eu tenho. Eu sei dançar? É... Tati com ciúmes é lindo. Eu não acho lindo. Para mim não é lindo. Beijo para a Diadema São Paulo, para a GQ da Bahia. Quero deixar registrado que a Rafa é uma pessoa muito cheirosa. E isso é uma verdade. É... Como é? Vitória. Vitória. Gente, Vitória. Vitória, você... É isso, né? Tu foi lá para me encontrar e aí você entra na live para falar de Rafaela. Maravilhosa. É isso. Eu fiquei sabendo que você queria tirar. Tu foi lá para me encontrar, aí você veio para cá para falar com o Rafaela. É isso que é o negócio. Se você queria tirar uma foto e você ficou com vergonha, por que você ficou com vergonha? A Vitória foi o seguinte, ela viu que a gente estava almoçando no museu lá de Petrópolis e ela foi lá me encontrar, tirou foto comigo, conheci a Vitória, conheci a mãe da Vitória e aí ela falou para a gente ir lá na cervejaria da Boêmia e a gente foi. E ela estava lá e ela encontrou com a gente de novo e era aniversário dela. E agora ela está aqui falando da Rafa. Maravilhosa. Rafa, manda um beijo para a Ivone. Beijo, Ivone. Tá, Dimele, você está cada vez mais gata. Muito obrigada nos seus olhos. Qual a próxima meta do catarse, gente? Próxima meta do catarse. Mas eu posso dizer já qual é a meta. A meta é de 4 mil. Tá, tudo bem. Para sair a próxima coisa. Mas é quarta-feira que eu vou contar isso então, porque ninguém está sabendo o que vai acontecer quarta-feira. Ih, ninguém está sabendo o que vai acontecer quarta-feira. Conta o que vai acontecer quarta-feira. Quarta-feira teremos uma live de quem? Eu, Tatiana Fernandes. Mi. Rafaela Mendes. E Ande. Thais Xavier. Nós três estaremos juntos numa live. Estamos entre os mesmos relevantes. Nós três estaremos numa live na quarta-feira pelo perfil da Isis Produções. 8h30. E aí a gente vai contar sobre a nova meta do catarse. E até a próxima live. Eu falo bastante. Ela parece com uma galgadô. Tatiana me ligou? Liguei para avisar que eu estava tentando uma live, Mariana. Rafa sabe tudo sobre a Tati, hein? Eu sei mesmo. Sabe mesmo? Eu fiz um laboratório sobre Tatiana Fernandes. E aí, gosto de gabaritar. É. Como foi em Petrópolis. A gente contou já as coisas que a gente fez em Petrópolis. Ficou, acho, um pouquinho. Muitas coisas aconteceram. É exatamente isso. Como faço para vocês ficarem juntas para sempre? Eu acho que isso... Como é que a gente sabe, né? Isso aí só Deus sabe. Tati, você fala francês as poucas coisas por causa de tu. Quero aprender mais, então faça. Vamos lá. Tati gata toda vida. Muito obrigada. Rafa, traz Tati para Curitiba. Ela já está intimada aí para... Eu vou, ela vai me levar. Quando eu venho para Salvador, eu queria ir logo. É sim, você não quis deixar a Rafa assim brilhar de presente para mim. Mas aí eu ia ficar sem a Rafa. Não é uma questão de dividir o dela ali na esquina. Se ela for de presente, ela não fica aqui. Ué. A Tati falando no ouvido, eu queria. Muito que bem. É um privilégio de poucos. É um privilégio de poucos. Já estão preparadas para interpretar um casal na nova temporada de uma esfera? Sim, senhora. É. Tá entendido? Tá maravilhoso? Muito obrigada. O vídeo tá maravilhoso? Muito obrigada. Rafa, não tá entendido? Quando vai rolar? Em breve. Eu já estou conversando sobre esses assuntos. Graças a Deus consegui assistir uma live com vocês duas. Ui, Bá. Tati, quando você vai levar? Rafa, você vai estar entendido? Vou levar. Podem ficar tranquilos que vai acontecer. Beijo, cara. É, Rafa, não tá entendido? Vai acontecer. É, que tal um passeio pelas noções maraenses? Nossa. Será que você não conhece ninguém que a gente possa mandar uma... Fai Marinha. Um alô pra gente tentar uma publicidade, uma parceria, uma permuta pra gente ir pros Jossos Maraenses? Gostaria muito, hein? É, gostaríamos. É, acabei de assistir, tá entendida, muito obrigada. Eu morro de rir com os vídeos, tá entendida, muito obrigada. Bacana. Bacana. Deixa a live salva, deixa a Emos. Rafa, que perfume você usa? Eu uso o perfume doce, agora eu tô usando... É. Como é o meu nome? É o que é do Boticário, né? É o EG, é o Choc. É, não é da Boticário que ela tá usando. Mas é bem gostoso. É. Cara. Ruiz Tatiana. That's me. É a gente disse, Rafaela. Manda beijo pra São Luiz. Beijo. Beijo, São Luiz. Rafa, olha o meu comentário, tô morta. Não morre, Luciene. Rafa, maravilhosa. É sim. Para de ciúmes. Não paro. Tá tudo com o meu peão. Comi. É muito ruim. É muito ruim. Para de rolar no meu peão. O peão é maravilhoso. É muito ruim. É ela que comeu errado. É muito ruim. Não comi errado, como você que fez. Não foi pra minha mãe. Mas, eu acho que, assim, tem um agravante. Porque ele veio o quê? Do país Paraná, no potinho, aí ele ficou fora da geladeira, nananã. Então, eu trouxe o quê? Mais um quilo pra cozinhar aqui. Não. Aí eu vou cozinhar. Não. Não vou comer de novo. Não vou comer de novo. Não vou comer de novo. É muito ruim esse negócio de peão. Não é. Acho tão bonito esses filmes da Tati. Tô passando mal, mas assistindo essa live. Pelo amor de Deus, fique melhor, menina. A Dora não vai ter? Queca? Vai ter. A Dora, ela tá ensaiando muito pra peça dela de formatura da Cal. Então, o dia de semana fica complicado pra ela. Porém, 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 o quê? Quarta-feira, não vai falar que dia é. Na quarta, na live de quarta, a gente vai dizer qual vai ser o dia da live que a Dora vai estar. E vai ser de nós quatro e a gente vai brincar de eu nunca, nós quatro. Tá bom? Então, já falei aqui da Dora. É, Rafa, a Tati lançou alguma cantada na viagem? Ih, meu Deus. Nem te conto. É, só que eu cheguei em casa e senti um perfume em mim que não era meu. No caso, era da Rafa. Rafa, você conheceu a Mirella? Ainda não. Pessoalmente, não, é? É, pessoalmente não. Ah, conheceu, mas, tipo assim, não se cumprimentaram. Aquele restaurante lá de Petrópolis é bom mesmo? É. O quê? O quê? É maravilhoso. A gente tava passando mal de tanto, realmente, comeu muito bem. Muito bem. Aquela massa era deliciosa, maravilhosa. Maravilhoso, vale a pena. É, bistrô duetos. Isso. É, a Rafa volta pra São Paulo. Eu vou pra São Paulo, tô marcando de ir pra São Paulo. Tati, manda beijo pro Niterói, beijo pro Niterói. É, super fã de vocês, beijo pro Mato Grosso do Sul. Tati, comida da Rafa é boa? É uma boa pergunta. No caso, ela ainda não cozinhou pra mim. Eu já fiz o quê pra você? Miojo. Só. Mas era bom. Não, ela esquenta a comida pra mim, né? Porque tem a comida que... Na verdade, falando bem, assim, tipo, a Rafa, ela sabe cuidar. Então, tipo, eu tô com o pé quebrado, ela não deixa fazer nada. Se eu quiser um copo d'água, ela não deixa eu levantar pra pegar o copo d'água. Ela vai pegar pra mim. É, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. É, rá, rá. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu quero muito desabafar aqui? Não. Vou desabafar. Eu vou desabafar porque a gente vai virar esse jogo. Não. Eu quero entender uma coisa. Eu quero, cadê o mute? Eu quero entender uma coisa. Vocês ficam o tempo todo falando assim. Tati, você já conseguiu conquistar a Rafa? Tati, você já conseguiu ficar com a Rafa? Tati, tenta porque a Rafa vale a pena. Tati. Aqui, gente. Quem disse que não é ela tentando me conquistar? Quem disse que não é ela que quer ficar comigo? Quem disse que não é ela que quer aqui, ó? Ó. Tá? O meu coraçãozinho. Então, aí fica todo mundo só pra mim. Tati, 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 tati. Ih, Rafaela. Quando é que vocês vão falar pra Rafaela que vinha aqui a Tarmin? Quem disse que já não veio? É o quê? Quem é a conquistadora da história? Quem que solta cantado o tempo todo? Então, você mesma criou essa sua mãe, né? Que não quer dizer que seja eu a conquistar você. E o que não quer dizer que você já não tenha sido conquistada? Ou que você não teve conquistado? Ou que... Tineu. Eu quero entender porque que sou sempre eu nessa situação. Vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. Vamos virar esse jogo. Se estipou eu e Alice? Ô, Sol, nunca soube que se estipou eu e Alice. É Alice de Septu? Quando eu encontrei em Brasília. Poxa, eu fui a Brasília uma vez só na minha vida. Eu nunca fui. Eu amo que a Tati grita e eu levo susto, mas eu... Poxa, Júlia. Quando o Rafa vai participar? Vai participar. Calma que ela vai participar. Beijo pro Piauí. Beijo pro Piauí. Ontem assistiu Esconderijo pela segunda vez. Saudades. Quando vai lançar a segunda temporada? A gente acabou de gravar a primeira temporada. Está em edição e vai estrear agora em junho. Mas já já vai sair o trailer. Né? Esse bacana tá pegando em mim. Ele pega. Eu pego. Eu pego. Ouve Rafa. Beijo, Leti Colgo. Beijo pro Floripa. Beijo pro Floripa. Caraca, vocês são muito gato. Já me apaixonei. Obrigada, Wilson. Cuida com essa perna na parada, hein, Tati? Se cuida. Não, eu espero que eu já possa andar. Leandro da Júlia. Tati, como você faz salpicão? No caso, a Tatiana não cozinha mesmo. Mas se você fosse fazer um salpicão? Salpicão que a gente come no Natal. Eu não sei fazer. Arroz. Salpicão. Não tem arroz? Pelo amor de Deus. Não tem arroz? Não, não tem arroz. Queria encontrar na parada, Tati. Mas acho que eu vou estar te plantando no hospital. A gente tenta marcar. Eu vou chegar lá um dia antes. A gente tenta marcar. Tati, comer o pinhão da Rafa. Muito ruim? Não, é. Muito ruim. Quero uma sobremesa da Tati no Paris 6. Também quero. Um de chocolate. Rafa, deu o pinhão estragado pra Tatizinha. Talvez tenha sido. Mas eu comi todos e pra mim tava ok. Isso de vocês duas é tudo marketing, não é? Pinhão é bom, só que eu encaro ele com sal. Mas ela comeu com sal. Eu comi com sal. Comi, comi. Tati, come sim. Rafa sempre faz tudo o que você quer. O que custa comer o pinhão? Eu comi, Vony, mas é ruim. Eu comi ele inteiro, inclusive. Eu não cuspi. Eu engoli. A Maria tá falando que tá bem atrasada. Não, tu... Ah, eu já tô bem atrasada. Então, tipo, vai. Vou. Tá. Todos os caminhos. Caraca, tá, é. Tá bem atrasado mesmo. Tati, aquela foto de vocês tomando cerveja em Petrópolis tá melhor da vida. Muito obrigada. É, Júlia é da contabilidade. Ela é mesmo. Júlia Maria é o quê? É da contabilidade. Tati sempre lançando as cantadas. Talvez seja a vez da Rafa lançar o Mal Vivo pra Tati. Peraí, deixa eu procurar um aqui. Muito que bem. Vai, pode procurando enquanto eu vou ver aqui. Vamos interver, Rafa. Dá um cheiro e um beijo na Tati. Um cheiro. Um beijo. Muito que bem. É, Rafa, pede a Tati. Isso, galera. Rafa, pede a Tati em namoro. Rafa, dá um cheirinho na Tati. É assim. Muito obrigada, gente. É assim que a gente conversa. Muito obrigada. Ana, Ana Bagunceira, tá online. Aninha. Beijo pra vocês, gente. Vocês já conhecem o canal da Ana Bagunceira? Eu adoro o canal da Ana Bagunceira. Ela é um amorzinho. Ela vai estar aqui no final de maio. Eu vou gravar com ela. Rafa vai gravar com ela. Já pode ir lá? Agora já contei. Agora já foi. Agora já foi. Se não pudesse. Se não pudesse, já era. Então, agora já foi. Ana tá online. Um beijão. Beijo, Ana. Bora no meu coração. Tô doida pra encontrar com ela. Rafa, dá um cheiro na Tati. Rafa, pede sim, Tati em namoro. Muito que bem. Muito que bem. Muito que bem. E Dora tá online. Oi, Dora. Um beijo, Dora. Tô no intervalo do ensaio maravilhoso. Rafa, pede a Tati em namoro. Gente, não é assim. A Rafa já tá ensaiando flashmob pra pedir Tati em namoro. É isso aí, galera. Tô gostando de ver vocês. Ana é incrível. Sim, a Ana é incrível. Rafa, pega na teta. Isso. Rafa, tu bota o banquinho pra Tati poder te beijar. Isso. Rafa, chega logo na Tati. Isso. Se Rafa não pedir Tati em namoro, eu peço daqui. Rafa, vai ter um vídeo Tati em namoro, mas anda pro canal da Isis Produções. Olha, não. Essa hashtag. Essa hashtag. Eu gostei dessa hashtag. Vamos a todo mundo fazer essa hashtag das fotos que a gente postar. Entendeu? Pode ir no perfil da Rafa. Qualquer foto da Rafa. Qualquer uma. Vamos fazer isso agora. Assim que acabar a live, eu quero todo mundo entrando no perfil da Rafaela. Entrando nas fotos e fazendo a hashtag. Rafa, pede a Tati em namoro. Rafa, pede a Tati em namoro. Todo mundo aí. Eu conto com vocês. Bacana. Vamos lá. Continuar. Rafa fez massagem em você, Tatiana? Não. Ela que tá me devendo uma, inclusive. Eu fiz. Fez. Eu fiz. Fez. Fez, é. Iamos comunicar. Ah, Mariana. Nossa Senhora. Tudo a Rafa. Tudinho. Tudo a Rafa. É tudo a Rafa, Ana. É tudo a Rafa. Rafa que tem que me pedir namoro mesmo. É, tudo eu. Isso é, hashtag Rafa pede a Tati em namoro. É, bem isso mesmo. Ô, Rafa. Manda um beijo. Manda um beijo. Bora. Rafa pede a Tati em namoro. Rafa pede a Tati em namoro e a Dota. Eu não parou. A gente falou, vamos ao cinema? Vamos ao cinema. Aí a gente foi pro shopping. Quando a Rafa, a gente tava com fome. A primeira que a gente parou aonde? Na vaga de deficiente. Porque eu tô com o pé quebrado. Aí a Rafa foi lá comprar um lanche pra gente no... Sai daqui, Júlia. Você vai fazer miojo e pedir a adoção antes. Ana, você tá adotada. Ana, você tá adotada. A gente adota você. Então, aí, a gente foi... Ela foi comprar... Bunker King. É. E eu fiquei sentada esperando, né? Ela pegar o Bunker King. Aí, a minha mãe me liga. Aí minha mãe me ligou e começou a falar assim... Por que você está andando? Por que você não pode? Por que tá sendo responsável por causa do seu pé, por causa do seu pé, por causa do seu pé? Aí, Rafa volta. Aí eu falei, pô, minha mãe tá brigando comigo porque eu tinha que estar com o pé pro alto, mas eu tô há dias com o pé pro alto, com o gelo. Verdade ou mentira? Verdade. Verdade. Ela estava quietinha, tomando remédio, tudo quietinha. Aí, vamos pro cinema? Vamos pro cinema. Longe pra caceta, o cinema. Chegamos, entramos na sala, aí eu me dei conta. Escada. Na hora que a gente chegou na bilheteria, ela falou, ih, tem escada. Tem escada. Eu falei, não, não é que ela não presta. Cara, e a gente escolheu a última fileira do cinema. Então, eu fiquei, cara, vou ter que subir aquilo tudo. Nisso, a gente tinha comprado também um milkshake de Ofamaltine, porque eu queria muito tomar. Eu queria muito um milkshake de Ofamaltine. E aí, me dá o seu celular. Aí, antes da gente subir, a Rafa falou assim, sabe pra que que serve o celular? Bandeja. Aí eu falei, não cai não? Aí ela, nunca caiu. Aí eu falei, tá bom, então. Fomos pro cinema. Chegamos lá, tem que subir a escada. Rafa falou, pegou todas as coisas. Pegou minhas muletas, pegou as bolsas, pegou óculos, celular, tudo. Carregando tudo. É eu. E aí, eu pendurada nela, passou vergonha, vergonha no cinema. As pessoas olhando pra gente, e eu pulando num pé só, tentando subir a escada. Vergonha total. Quando a gente já tava, tipo assim, na última fileira, um cara olha pra gente e fala assim, vocês querem ajuda? A gente, imagina, tá tudo bem, não precisa de ajuda não. Aí, nunca ela falou, não precisa de ajuda não. O copo fez assim, ó. Caiu no chão, saiu o Ofamaltine pra todos os lados. Inclusive, na bota. Na bota, em mim, nela, em todos os lugares. A gente se olhou, olhei, ainda tinha dentro do copo? Dentro do copo? Metade. Eu falei, pega esse Ofamaltine que eu vou tomar esse resto. Aí, ela pegou o Ofamaltine, a gente foi pulando e sentou na cadeira. Sentou na cadeira, eu falei, nossa senhora, graças a Deus, né? Que perrengue que a gente tá passando. Ainda bem que vamos assistir Os Vingadores, porque eu sou muito fã e tal. Aí, ela vira e fala, nunca assisti. A gente tá assistindo o filme de... Já tiveram uns quatro filmes de Os Vingadores. Você não viu nenhum? Não, não vi não. Você sabe quem é Homem de Ferro? Só de nome. O olho chega assim, ó. Mas eu sabia quem era quem? O Thor. Porque o Thor eu gosto. Como é que você sabe que você gosta do Thor e não dos outros? Você não sabe quem são os outros. Porque eu gosto do Thor, eu sei. Aí, enfim, eu olhei e falei, Jesus, isso aí deve ser o quê? Praga de mãe. Minha mãe falou, não vai no cinema com o teu pé, não vai. Aí, olha o que aconteceu. Tudo isso foi isso que aconteceu no cinema. Mas foi engraçado. A gente é libertante. Foi engraçado. Não acredito que é o milkshake... Ô, Keca, caiu o milkshake em todos os lugares. A gente já tava chamando atenção no cinema. A gente pulando, carregando um monte de coisa. Pulando num pé só. Pra última fileira. A gente não podia ter perdido aquela primeira fileira. Não, a Julia falou assim, podia ter deixado as coisas lá em cima e depois... Ah, verdade, culpa da Rafaela. Que graça. Rafa, por que não pegou a tetezinha no colo? Culpa da Rafaela. É tudo culpa da Rafaela. Eu já não aguento mais essa frase. Ah, eu não tivesse subido com as coisas. Muito bem, Julia. Culpa. 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 Ah, o que? Que eu sou meu e uma utilidade. Que é o que? Bombril. Quem? Eu. Quando? Todo dia. Que? Hã? Rafa, pede a Tati namoro. Tem muitas na fila, se você não quiser. É, isso é uma realidade. Rafa fez massagem na Tati? Não, porque ela que tava me devendo e ela que fez. Aí já tá... Ah, já tá velho, né? Tá, velho. Mano, Tati, Ana e Rafa é demais. Meu corre não aguenta. Ana. A gente vai encontrar a Ana, sim. Rafa, sempre culpa dela. Não, é minha culpa. Porque a Dória tava por aqui, sim. Não sei se ela tá aqui ainda. Ela tava no intervalo do ensaio dela. Salvaram o iPhone, pelo menos, sim. Só caiu o milkshake. Mas o meu celular também já tá acostumado a cair, então tem problema. Cair, comer... Só estou imaginando a Rafa aparecendo um polvo pra carregar tudo e ainda tá. Deixa eu ver o que aconteceu. Qualquer lugar que a gente vai, ela carrega tudo. Ela não deixa cargar... Se fizer mochila, eu consigo carregar mochila. Ela não deixa. Não. Ela briga comigo, ela manda eu botar o pé pro alto. Ela cuida. A culpa é sua de ter nascido, Rafa. Aí é dos meus pais mesmo. Aí eles que... Beca, tamo te notando. Beijo, Beca. Rafa é desastrada? Eu sou. Cadinho. Mas eu também sou ágil. Ao mesmo tempo que eu sou desastrada, eu sou ágil. Por exemplo, eu estou tomando banho quase toda vez que eu tomo banho, eu derrubo o sabonete. Aí quando ele tá caído, pum, eu vou lá e pego. Entendeu? A Rafa gosta de Vingadores agora? Gosta? Gosto. Eu assisti também em Pantera Negra. Ela é nem doida de não falar que não gosta. Vocês são irmãs? É, não. Somos em Cristo. Somos irmãs em Cristo. É, compartilha a live com fã um dia desses. Agora. Agora. Vou escolher... Tem que ir na tela. Ok. Galera, fica quem quiser participar dessa live. Entra aí. A gente vai sortear que alguém não vou ler o nome de quem é. E vou clicar no nome da pessoa. Primeira pessoa aí que solicitar. Primeira pessoa. Então vai lá, pode solicitar. Vou dar uns segundos aí. Vou clicar, não vou escolher quem é, tá? Então assim, não fica depois pra gente falando Ah, você não me escolheu. Vai ser na surpresa. Aleatório. Aleatório, tá bom? Vamos lá. Rafa, você canta? É, não. Não mesmo. Vamos lá? Vamos ver. Tem algumas pessoas aqui. Deixa eu ver. Solicitações. Não é aí. Aqui mesmo. Pô, mas aparece, mas não aparece? Pode ser qualquer uma. Então fui, hein? Adicionei, hein? Adicionei alguém, hein? Não fiquem aí no nome. Adicionei, hein? Aguardando. Tô aguardando a pessoa aceitar a solicitação. Vamos ver. Olha aí. Até agora a pessoa não aceitou ainda. Vou escolher a outra. Vou escolher a outra. Aí, aí. Foi. Adicionei. Ó, vamos lá. Adicionei. Adicionei, hein? Vamos ver se a pessoa vai aceitar agora. Adicionei. Adicionei. Oi! Como estás? Tô um pouco rouca, mas bem. Tá bom. Tá pra eu te ouvir, tá bom. E agora? Se apresente. O que você tá falando? Então, meu nome é Daniela, eu sou de Goiás, interior de Goiás, e tenho 20, quase 24. Quase 15 anos? Isso, eu faço mês que vem. Então, é, o que dia você faz aniversário? Eu faço dia 13 de junho. Olha, eu sou o quê? 14 dias mais velha que você. Mas, ali, ela é o mesmo signo maré. Quem é, amor? Geminiana maravilhosa. Não. Não. Super maravilhosos. Quem é geminiana, quem é geminiana, são maravilhosos. Exato. Vocês são tudo é doida. É isso que vocês estão. Tudo maravilhoso. Eu vou contar uma história. Ô, Dani, eu vou contar. Pode ser uma história? Pode, com vontade. Eu vou te contar a sua história, tá? Estava morrendo com a Petrol. E aí, eu falei pra Rafaela que eu queria, eu queria tomar todinho. Eu gosto de todinho. Aí, a Rafaela parou no posto, pra comprar o meu todinho. Não foi bem assim. A gente parou no posto para abastecer, trocar óleo. Aí, a gente foi aonde? Na conveniência, para comprar. Meu todinho. Todinho. Bala e... Coca-Cola. Coca-Cola zero. Porém, Coca-Cola zero era de suma importância. Era, né? Era. Mas, eu queria meu todinho. Sim. Mas, a gente ia passar do supermercado em Petrópolis também. Então, assim, o essencial mesmo era só o quê? A Coca-Cola zero. E o todinho. Aí, ela entrou, virou pra moça e falou. Oi, moça. Tudo bem? Tem todinho? Aí, ela. Tem. Tem gelado e tem quente. Qual que você quer? Rafaela diz. É o mesmo preço? Tem preço diferente? Não. É o mesmo preço. Rafaela responde. Obrigada. Eu não quero não. Oi. Como assim? Como assim? Ela pediu todinho. Você não comprou? Que eu. Agora, eu fiquei com dó. Eu falei em informações, entendeu? Ela perguntou ao todinho. Sim, é todinho. Sim, é todinho. Quente e gelado. Ela podia escolher. Era o mesmo preço. Aí, ela fala, não quero não. Isso é a coisa. Rafa, tem que, quando é assim, tem que levar os dois. Eu sou desse jeito. Eu faço aqui. Tudo bem, aqui. Pelo menos, leva os dois. O mesmo. O mesmo, sabe, o foco, o braço. Tá bom, obrigada. Muito bom. Ô, Dani, muito obrigada pela sua presença. Vamos agora acompanhar, até por final, outra pessoa. Adoramos ter você aqui com a gente. Ficou feliz? Eu também. Essa live lá no YouTube. Não, eu fiquei super feliz. Eu acompanho vocês, assim, em pouco tempo, mas gostei muito e eu só desejo muito sucesso a vocês. Muita sorte. Pra nós, Dani. Pra nós. Todas nós. Obrigada. Obrigada. Sucesso pra você também. Muito obrigada por estar com a gente, tá? Beijo. Tá bom. Pode ter certeza que eu vou acompanhar todas as vezes. Muito obrigada. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Quem vai ser... Quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo a ser convidado? Dani foi a primeira. A participação de Dani foi incrível. Maravilhoso. Dani interagiu com a gente. Dani riu. Daí recriminou a Rafa. Diz que de fato a culpa foi dela. Então, assim, vamos ver que a próxima pessoa, a próxima pessoa, vou sortear, hein? Vou sortear... Adicionei. Adicionei. Ah, adicionei. Não li o nome, viu o primeiro, apertei e vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. Vamos ver quem vem. A pessoa tem que conectar. Vamos ver quem vem. Eu não acredito. Tudo bom? Tudo tá de você. Eu não acredito. Para as pessoas, por favor. Eu sou a Stephanie, sou do interior de São Paulo, mas estou morando em Coimbra, estudando. Eu que estou aqui tentando fazer o meu artigo para apresentar no fim do mês. E agora eu estou participando de uma live. Eu estou com o coração disparado. Porque eu falei assim, gente, eu vou participar dessa live. Não, faça isso. Vico, você está estudando o que em Coimbra? Eu faço uma pós-graduação em Direito dos Contratos e dos Consumos. Bacana. Entendi nada. Ah, é para falar sobre o Direito dos Consumidores, o que a gente pode, o que a gente não pode, o que as empresas podem, o que as empresas não podem. E você está passando para morar em Portugal? Então, eu também estudo, né? Ele é só um rostinho bonito. É papel, amor. Gosto sim. Gosto sim. E nos tempos raros eu canto a Tati. Gente, eu vou assumir. Nos tempos raros eu vivo mandando cantadinha para a Tati em volta. É isso aí. Manda mesmo. Manda mesmo. E quero dizer, gemelianas são sim malucas, tá? Ela está muito fechada. Mas ele é. Gemelianas são muito malucas. Quero só deixar isso claro, que a minha crush, além de hetero, é gemeliana. Ah, eu vou te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa para você. Que se tem uma coisa que eu sei dessa vida, é ter crush em hetero. É uma coisa que eu sei dessa experiência. É uma coisa que eu sei. Não, parece que é o karma de todo sapatão. Eu nunca vi igual a ruta. É o karma de todo sapatão. Você tem razão. É o karma de todo sapatão. É, você vai só... Eu acho que a Yasmin, que faz o canal comigo, ela fala que ela não tem crush em hetero. Eu acho ela tão estranha. Travou. Laja. Desculpa. Travou. Voltou. 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 E aí... Ah, a galera tá aqui comentando, tá concordando com você. Que a coisa é de sapatão mesmo, que você é crush em hetero. Nossa, pelo amor de Deus. Ela é gemeliana, super... Nossa, me dá nos nervos, pra falar a verdade. Ela mora em Portugal? Não, não. Ela mora lá na minha cidade. Ah, e você vai ficar em Coimbra até quando? Daqui um mês eu tô indo embora. É, mesmo? Rapidinho assim? Chega em São Paulo pra curtir um João Roque ainda. É? Maravilha. Ah, mas não vai ficar na parada, né? Um gol. E você cuida dessa perna até lá, tu? Não, vou ficar... O quê? Claro. Tô nem doida? Minha perna vai estar ótima na parada LGBT, você tá doida? É tipo eu, tá... É tipo eu, aqui em Coimbra tá na semana das queimas das pitas, que é uma festa de comemoração de transição de curso. E aí eu tava super gripada, mãe, não vou, mãe, não vou, tô gripada. Larga de ser besta, deixa pra morrer depois, né? Minha mãe, vai pra festa, depois você cura. Tá bom, essa senhora tá de ser cura. Adorei sua mãe. Adorei sua mãe. Ela não tem limites, ela é uma cidadã sem limites das coisas, é minha mãe. É, minha mãe, eu quero saber mais histórias de sua mãe. Nossa, a senhora, minha mãe, bebe o fim de semana inteiro e acorda na segunda-feira pra limpar a casa. Quem acorda numa segunda-feira cedo pra limpar a casa? Me diz. E eu começo 30 anos, já não aguento mais minha ressaca. Eu tenho 24 anos, completado quinta-feira 24 anos e não dou conta. Você vai fazer 24 anos também? Fiz 24 quinta-feira passada. Marabéns! Gente, agora é tudo que eu te falo hoje. É, é hora de fazer 24. Mas, cara, deixa eu te falar, aproveita os 24 anos da Rafa. Diz o meu pai que é o Upcare. Completar 24 anos é o ano do bicho. É o que você decide, o que você quer da sua vida que você é. Então, se tiver uma chance, eu vou te falar uma coisa. Você não devia ter me contado isso. Não devia mesmo. Eu acho que a Tatiana, eu não devia ter contado, né? Minhas chances foram pra água baixa agora. Aí, ó, você tá vendo o toque? Aí, ó, agora, tá dando. Nossa, mas na verdade, você fez bem porque eu sou doida. Então, o que eu consigo? Eu vou te fazer a vida desfrapar ela. Eu percebo a sua vitora. É, parece que ela sabe o que quer? Ou você sabe o que quer? Você não sabe o que quer. Você sabe quem vai decidir sobre a vitora agora? Dá um ano que eu tenho sido bem-vindo com isso. Mas, é, eu te falo que eu tenho anos, viu? Não. É, mas também tem a parte que é dos 29, que é o retorno de Saturno. É, mas aí, tá, tem mais de 5 anos aí. E, Tati, eu quero falar sobre o vídeo de como você se descobriu lésbica. Eu tinha assistido o primeiro que a Iaz meteu o pé, né? E tava começando a assistir de novo agora e voltei pra live. Eu me descobri lésbica numa situação super complicada. Na época, era o Orkut. Hackearam o meu Orkut. Encontraram pra minha tia, que é uma amiga da minha mãe. Que eu tava ficando com uma amiga. E quem fez isso, ele tava com ciúmes que eu era amiga da namorada dele. E ele achou que a gente tinha em casa. Eu tinha... Travou. Travou a live. Ela volta que a história... Travou, voltou. A história tava muito interessante. Eu tinha 15 anos na época. Ah, meu Deus do céu. Travou de novo. Eu tô muito nervosa com essa história. Eu não me esqueci do ambiente. Foi, voltou. Eu tô muito nervosa com essa história. Volta. Ah, meu Deus do céu. Pera que eu... Vai, pera. Eu tô sofrida. Compartilha. É os contatos... Gente, eu quero saber... Voltou. 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 Agora eu acho que voltou. Eu tinha 15 anos na época. O meu pai me deu um tapa na cara. Disse que tinha vergonha de ser meu pai. Isso na frente do meu irmão. Minha mãe também falou que tinha... Morria de vergonha de ser minha mãe. E assim, hoje eles fingem que aquela situação não aconteceu. Assim, quem bate não lembra, né? Mas quem apanha lembra. Só que os anos foram passando. E com 17 anos eu tive minha primeira namorada. O pai dela me seguia na escola. Me seguia na rua da minha cidade. Minha cidade é de terça-mãe. E foi super complicado esse início. Só que com o tempo aconteceu uma situação de eu ter esse relacionamento possível. Porque essa minha primeira namorada, eu tinha 17 anos, ela tinha 15 na época. E a gente brigou feia e ela me deu um tapa. E aí eu cheguei em casa e falei... Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Cheguei em casa da balada, bebaça. Preciso conversar com a senhora. Gente, não beba aos 17 anos, tá? Só depois com o 18. Politicamente isso aí. E aí eu falei pra minha mãe. Mãe, eu preciso conversar com a senhora. Não, tá de madrugada. Vai dormir, não sei o quê. Falei, mãe. Se você não fizer seu papel de mãe agora, você não vai ser minha mãe nunca mais. Aí depois disso, minha vida com os meus pais melhorou mil por cento. Os meus pais hoje falam que eu sou uma pessoa muito mais carinhosa, muito mais determinada, muito mais livre do que eu era adolescente. Fui uma adolescente extremamente perturbada porque eu não me aceitava. E a partir do momento que você se aceita, dane-se quem vai te aceitar pra fora. Você tem que se aceitar consigo e é quem você deve satisfação. São seus pais, são eles que te mantêm. E do resto, dane-se o que a população vai falar, o que o povo vai falar. E assim, eu fui muito grata por ter tido amigos maravilhosos. Eu estudei num colégio muito bom, graças a Deus, porque a cidade de interior pode te proporcionar isso. E eu só tenho a agradecer. Assim, tudo o que eu vivi, eu não falo que eu voltaria e mudaria, porque tudo é a presença da gente levar isso pra vida. Então, eu passaria tudo de novo. Eu levaria o mesmo tapa na cara do meu pai, ouviria as palavras de ofensas que eles fizeram contra mim. Mas hoje eu sei que tudo o que eu sou é graças a eles e que hoje eles veem em mim a filha que eles criaram, entendeu? Porque eu sou uma mulher muito mais forte e formada. Tô... Porque saí de uma cidade que tem 25 mil habitantes. Montei no avião em São Paulo. Atravessei um selo sem saber falar inglês. Tô num país totalmente diferente. E assim, tenho muito orgulho da pessoa que me tornei. E do meu caráter sexual, porque, gente, isso não é opção. Ninguém opina levar tapa na cara do pai. É igual você nascer de cabelo loiro, de olhos verdes. É uma característica da sua biologia. Então, vamos respeitar e amar o outro, que eu acho que é isso que importa. E é isso que a gente leva da vida. Quem a gente ama, o que a gente deixa pra essas pessoas. Mara, desculpa, eu falei demais. Então, deve falar... Você tá falando, você tá pensando, assim... A gente vai fazer ainda um vídeo, não tá entendida? Que é sobre o momento que a gente se assumiu, né? Como que a gente se assumiu pra família, como a gente se assumiu pros amigos. É sumir o momento. Abrir o meu armário. Entendeu? E eu, assim, uma adolescente, 15 anos de idade, quem faz isso com o ser humano? Mas eu agradeço. Cara, mas eu vou te falar uma coisa. Comigo foi algo parecido também, tá? Me tiraram do armário inicialmente, que não foi legal e foi alguém da minha família. Não foi legal porque... Eu acho que você não pode tirar ninguém do armário. Cada um tem que sair do armário no momento que tem que sair do armário, assim, né? Cada um tem o seu momento de sair do armário. Mas você tava aí falando e eu tava pensando aqui... Enquanto eu comecei a fazer o esconderijo, Me perguntaram, assim, a galera da equipe e tal, me perguntou se eu... Tá ok a internet aí? Tô, tô vendo, tô vendo. Tá. E aí me perguntaram, assim... Ô, Tati, agora que você... Antes mesmo de me divulgarem como atriz de esconderijo, me perguntaram assim... Tati, agora que você tá fazendo essa série, como é que você vai se comportar perante as pessoas? Você vai assumir a sua sexualidade? Ou você vai ficar quieto com você ser atriz e achar que isso pode te limitar de alguma forma? O que você vai fazer? Aí eu pensei, assim, eu falei assim... Gente, eu preciso me assumir. Assim, eu acho que eu preciso falar pras pessoas. A minha família já sabe, meus amigos já sabem. Eu preciso me colocar nessa situação. Porque se eu não tivesse me colocado nessa situação há um tempo atrás, na hora que eu decidi estar aqui, eu não estaria passando por esse momento agora. A gente tá tendo essa live com você, onde eu tô tendo a oportunidade de as 415 pessoas que estão online nesse momento, fora as que vão assistir depois no YouTube, estão ouvindo o seu relato. E nesse momento elas podem estar em casa pensando assim... Eu não tô sozinha. Existe alguém que passou pela mesma coisa do que eu? E se ela conseguiu, se ela foi forte, se ela venceu, eu também venci. Porque, assim, o que eu mais tenho é relato de principalmente meninas que moram em cidades muito pequenas. E aí, porque você tem menos pessoas pra conversar, né? Se pra mim foi difícil, que moro no Rio de Janeiro, que não tivesse muita gente, imagina pras pessoas que moram no interior. Olha, nossa, a minha cidade tem 25 mil habitantes. É, tipo, é muito pequena. Meu condomínio tem 8 mil. O condomínio que eu moro tem 8 mil moradores. Entendeu? É assim, a cidade tem 8 mil moradores. Mas a minha cidade, é tipo assim, aparece que tá dentro da água. Você abre uma torneira, sai uma sapatão, sai um viado. É assim, ó. Ah, delícia! É desse jeito. Gente, abriu a torneira. Adoro colorido. Adoro colorido. É o que acontece ali. Então você avisa pra gente quando você voltar pra sua cidade, a gente marca uma viagem pra sua cidade. Não, e falando de visibilidade, combinadíssimo. Falando de visibilidade. Na minha idade, há 10 anos atrás, quando vocês assumiram por mim e tudo mais, não existia esses vídeos na internet, a galera se assumindo. Era muito difícil. Há 10 anos. Se hoje em dia é difícil, há 10 anos atrás era muito pior. Muito pior. Eu vejo que hoje é o momento. Nós estamos num momento que é o momento da gente abraçar isso e mostrar E aí, a gente tá aqui. Quantas e quantas mulheres e homens gays foram mortos, até hoje são mortos por conta disso, sabe? E eu acho que é o momento da gente estar mostrando e abraçar. Porque assim, a qualquer momento a gente pode viver um retrocesso sem fim, como tá o ordenamento jurídico político no Brasil. Então, assim, eu acho que agora é o momento da gente unir forças e mostrar o que a gente tá fazendo, que a gente tá aqui sim.